As redes inteligentes têm em Évora um exemplo do que o futuro nos reserva. O projeto Inoff City, iniciado em Portugal há cerca de 3 anos, é ponto obrigatório de visita, tendo agora chegado a vez de um grupo de empresários espanhóis. Há uma diretiva europeia que obriga que todos os operadores de redistribuição na Europa implementem projetos deste tipo, portanto acreditamos que muito em breve Espanha terá que tomar também este caminho. E esperemos que o nosso projeto português venha a servir de referência e sirva como estándar para a sua implementação nos outros países europeus. Na fase inicial, em Évora, 31 mil clientes domésticos integraram o projeto. Até 2020, espera-se que 80% das redes europeias de distribuição elétrica sejam constituídas por redes inteligentes.